Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos com este que tem sido um marco não só na minha vida, como tenho certeza que na vida de muitos gamers da década de 90, velho. Pois é, hoje vamos fiotes com Mega Man 11, a versão demo, né? Eu fiquei muito feliz porque há tempos, né, desde que o game foi anunciado eu tenho vontade de jogá-lo e quando eu fiquei sabendo que iam lançar uma versão demo, putz, pirei. Espero que vocês também já deixem o seu like aqui pra dar aquela força marota que vocês estão ligados, que é rapidinho, não custa nada e que é de muito valor ao canal. Vamos lá? Vamos conhecer? Bora! Ah, olha que massa. Provavelmente, provavelmente não, né? Com certeza, no jogo oficial teremos todos os mestres, né, os bosses aqui. E na versão demo temos esse Block Man, Homem Bloco. Vamos lá. Cara, que delícia, meu, jogar isso de novo. Meu Deus. Cara, olha como tá bonito. Ah, que massa, mano. Que louco. Deixa eu ver. Bom. Ah, galera, olha só. A gente já consegue usar poderes aí de outros bosses. Olha lá. Bom, vamos lá. Esse Speed aqui... Ah, olha, ele deixa as coisas lentas. Beleza. E esse aqui deixa você mais poderoso. Tá, legal. Vamos lá. Mano, tá muito lindo. Beleza. Uou. Olha lá, ó. Fica tudo mais lento, mano. Ué, ele não pula duas vezes? Acho que não, né? Bom, vamos lá. Galera, que divertido, na boa. Tem que pegar o lugar certo, ó. Cara, que demais. Ô, louco. Esse game, galera, é compra certa. Não preciso nem falar, né? Vamos testar os outros poderzinhos. Ô, louco. Que da hora. Cara, isso é poderoso demais. Cara, isso é poderoso demais. E é a mesma mecânica, né? Dos outros Mega Man. Se eu venho pra trás, ó. E volto. Olha lá. Os inimigos voltam, cara. Mesma coisa. Que nostálgico. Na boa. Opa. Hum, caramba. Caramba. Ai. 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 Ah, vou morrer, cara. Nossa, consegui ainda. Que beleza. Mas olha a minha vida. E aí, como é que eu faço pra pegar aquilo, meu? Ele não dava uns pulinhos nas paredes, cara? Cara, eu preciso de vida. Urgente. Uai! Droga! Meu, graficamente tá falando, tá lindo. Bom, não só graficamente falando, né? O jogo tá lindo em todos os sentidos, cara. Que bonito, velho. Caramba. Ah, não, Calil. Ué. Ah, é, cara. Eu fiquei sem magia nenhuma, sem poder nenhum, né? Ah lá, eu continuo sem poder nenhum. Só esse daqui que é ilimitado, pelo que eu tô vendo. Opa. Vamos lá. Ai caramba Ai caramba Vou morrer Nossa mano Ah mano game over Não acredito Bom meu Depois do game over né Você tem que começar desde o início de novo Então eu vou pular essa parte do vídeo Na edição E chegamos aqui no mesmo lugar Eu vou pular essa parte do vídeo Ai caramba Vamos lá Galera eu não vou mentir pra vocês O game não é simples Todo mundo vai apanhar Beleza Orra mano Ai Cara esse bichinho que desaparece é muito chato Meu por mais games do Mega Man assim cara Que depois desse venha um X E assim por diante Ai Ai E assim per o Meu, que bagulho chato, cara Beleza Que isso, mano Era uma vida ali, eu acho Que isso, cara Ai, caramba Putz Ah, não Beleza Era uma vida, né Que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Nossa, mano Por pouco Putz, mano Que sorte, velho Não alcança Ai Galera Ai não Putz, tava lá em cima já Lembra quando eu falei que o jogo é difícil, né? Não é o jogo que você vai dar pra criança jogar, tá ligado? É pra veterano mesmo Tá ligado, tá ligado? As fases são bem compridas, cara, o que é legal Ah, agora chefão É o Block Main lá Olha ele Ai Ai caramba Caramba E aí? Caramba, velho Mano, toma muito dano Que beleza Bom, galera Até ele ficar putão e virar o robô Quando ele ficar grandão É só chamar o Rocket Olha aí, ó E ficar fazendo isso repetidamente, ó Esquiva dos golpes que ele dá Nem sempre vai dar pra você esquivar Olha lá, ó Mas o segredo é o Rocket Ó Ó, a vida dele já tá lá embaixo, ó Ai Beleza 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 Conseguirmos Conseguirmos vencer o primeiro boss E finalizar E finalizar a demonstração Como de costume Como de costume, depois que você derrota um boss No Mega Man Você fica com a habilidade dele Bacana, né? You got a new weapon Olha lá, ó Aí você pode testar, ó Olha que louco Apelação demais, né? Apelação demais, né? E é isso aí, pessoal Assim finalizamos a demonstração de Mega Man 11 E agora em outubro, se eu não me engano Dia 2 de outubro, lança a versão oficial E vamos trazer aqui no canal em série Também com certeza, beleza? Se vocês gostaram, se vão comprar Se não gostaram, comentem Vamos interagir, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Se gostaram, não esqueça do like E quem não é inscrito, se inscreva Venha conhecer meu conteúdo Um forte abraço, tudo de bom Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Valeu!